Sua seleção de todos os tempos, você jogou com todo mundo. Ah, tem muita gente boa, não dá pra... Não dá, Lê. Logo você vai... Você vai ser a primeira que vai vir aqui e não vai escalar a sua seleção. Vai escalar o quem? Eu, Marcia Fu, Ana Mose. O pós-terra é a Marcia Fu. E a Ana Mose. Ana Mose de ponta. Ponta. Thaísa no meio. Meio. Quem mais? Um outro meio. Outro meio. Pode ser a Ana Paula, da minha época. Outra ponteira. Adorava jogar com a Denise, me bola rapidinho. Podia ser... Dessas daí, tem muita gente boa. Gabi agora, nova. Você não jogou com a Gabi? Não. Ah, então não vale. Não vale, não vale. Ah, eu joguei. Pode ser a Denise mesmo que jogou. Denise rapidinho. Então fica a Denise e a Ana Mose, você e a Marcia Fu, Thaísa e a Ana Paula. E Líbero? A Libra e a Fabizinha. Todo mundo escolhe a Fabizinha. Quer escalar o técnico? Não. Não? Sem técnico, eu sou técnica desse time. Isso prova que ela mandava no casamento. Isso prova.